Música Amém, podem se sentar, mas que Deus os abençoe Precioso o nome do Senhor Jesus Cristo Bom é estar em casa novamente Eu agradeço a Deus A boa viagem que fizemos, as orações dos irmãos Damos graças ao Senhor Fizemos uma ótima viagem Tanto de ida como de retorno Tivemos uma boa estadia lá Um companheirismo muito agradável Amém E Creio que a maioria acompanhou pela internet Muito bom Eu creio que Deus está cada vez mais caminhando Mais profundamente conosco Para nos levar a essa perfeição E essa fé de rápido Amém Isso é muito bom E graças a Deus por isso Amém A escritura que eu quero É Usar Nesta noite Irmãos Está em São Lucas São Lucas São Lucas capítulo 4 Se os irmãos quiser Abrir suas bíblias comigo Sabendo que todas as coisas estão tomando seu lugar Cada Cada personagem desse quadro Que Deus criou para essa última hora Está tomando seu lugar E eu creio também que cada eleito Está tomando seu lugar A Virgenésia também Está tomando seu lugar As determinações já tomaram E cada um Que mais a hora se aproxima Mais Essa pirâmide fica igual a ponta de agulha Nós sabemos que vai passar um de cada vez Estreita Apertada Como é que fala? Estreita é a porta E apertada é o caminho Que nos leva Para a vida eterna Larga o caminho É o caminho que leva para o inferno Aqueles que Estreita é a porta É apertado o caminho E poucos são os que acham Mas o caminho largo Porta larga Muitos entrarão por ele Diz Jesus em São Mateus capítulo 7 Eu creio que a mensagem Está nos apertando cada vez mais Para nos posicionar Para esta hora Deus tem que chegar a um ponto E tirar tudo De nós Que não pertence a ele E colocar fé de rápido em nós Para que possamos manifestar Sua própria vida em nós Sabemos que a mensagem da hora A mensagem do dia O grande mistério da piedade É Cristo Em nós a esperança da glória Isso não é só um termo usado Isso não é só um falar Mas tem que ser Uma manifestação da própria vida De Jesus através da igreja Onde que ele pode mostrar Aquilo é o mesmo ontem Hoje E eternamente Sempre gostamos de lembrar Que a palavra É o ponto alto A palavra é a atração Sobre a montanha Correto? Tudo que nós fizemos Tudo que viemos aqui Nós oramos Nós viemos aqui Oramos para quê? Para criar atmosfera Nós viemos aqui Cantamos É para criar atmosfera Para quê? Para A palavra vir E nos abençoar A palavra vir Curar os enfermos A palavra vir Batizar com o Espírito Santo A palavra vir Limpar A palavra é água A palavra é espada Ela é o ponto alto Certo? Então nós não podemos Botar nada Na frente da palavra Ela tem que estar Em primeiro lugar Em tudo Se você vem para a igreja E você gosta muito De cantar Gosta de orar Mas quando chega No culto Você se incomoda Com o culto Examine tua alma Tem algo errado Com o teu espírito Porque tudo que nós fizemos Aqui É para chegar Na hora da palavra Então Se você vem Se alega Com os hinos Ora Se alega Com os hinos Se alega Com a música Se alega Com os hinos Que está sendo cantado E quando chega Na hora da palavra A alegria Não continua Tem algo errado Então nós temos Que examinar Nós mesmos Nós não podemos Botar o carro Na frente dos boi Não vai funcionar nunca Quando Josué Quis atravessar o Jordão O irmão Brana É taxativo E a Bíblia É taxativa Em mostrar Que a primeira coisa Que ele botou Na frente Foi a arca O irmão Brana Que falou Na mensagem Assim como fui com Moisés Serei contigo Qual foi a primeira coisa Que Moisés botou Para atravessar o Jordão Os tocadores Os músicos Falam Não A arca As demais coisas Acompanhavam A arca Amém Tudo que nós fizermos Por obras Por palavras Cantando Orando Buscando Fazendo obras Tem que acompanhar Seguir a palavra Amém O dia que nós botarmos Qualquer coisa Na frente da palavra A igreja Vai em direção Ao mundo O dia que nós Colocarmos qualquer coisa Na frente da palavra O mundo Entra na igreja Nós vamos andar Para trás O mundo Vai tomar conta Não importa O quanto você canta O quanto você pule O quanto você chore Com música Se isso acontecer O mundo Vai entrar Para dentro da igreja Vocês me ouviram bem? Então nunca deixe Nada entrar No teu coração Acima da palavra Amém? Amém? Nós temos que voltar Para a fé Dos pais Foi para isso Que a mensagem veio Aquele mesmo fruto Que estava naquela Igreja apostólica Tem que estar Na igreja hoje Caso contrário Nós perdemos a linha Caso contrário Nós perdemos o foco Se aquele mesmo fruto Que estava lá Naquela igreja apostólica Não estiver aqui hoje Porque a mensagem Veio para um único propósito Não se engane Não vamos esquecer disso Para nos levar De volta A fé Dos pais Amém? Vamos ler a Bíblia? Se você vai assistir Um culto pela internet E você começa A assistir os hinos Na hora da pregação Você sai da frente Do computador Tem algo errado Se você for acessar O culto Só por causa dos hinos Tem algo errado Com o teu espírito Entendeu? Dê prioridade A palavra Nunca esqueça disso Certo? Vamos pegar Lucas capítulo 4 Versículo 14 Para nós meditarmos Um pouco Antes de nós Orarmos Estava com muita Saudade De vocês Amém? Estava com muita Saudade De vocês Eu estava ali Tem um bilhete Ali em cima Da minha mesa Tem um bilhete Ali em cima Da minha mesa Seja bem-vindo Querido pastor Estava com muita Saudade Estávamos com muita Saudade Sua afetuosa Igreja Falou Aqui tem Alguém Que me ama Está bem? É sempre bom É sempre bom É sempre bom Voltar para casa Igual a mulher Que Veja que essa mulher Deixou uns lenços Pendurados na árvore Está bem? Deixou uns lenços Pendurados na árvore Certo? Você não tem medo De voltar para casa Aleluia São Lucas 14 Versículo 14 Então pela virtude Do Espírito Voltou Jesus Para a Galiléia E sua fama Correu por todas As terras Em derredor E ensinava Nas suas sinagogas E por todos Era louvado E chegando A Nazaré Onde fora criado Entrou num dia De sábado Segundo o seu costume Na sinagoga E levantou-se Para ler E foi lhe dado O livro Do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar Em que estava Escrito Observe O Espírito do Senhor É sobre mim Pois me ungiu Para evangelizar Os pobres E enviou-me A curar Os quebrantados Do coração E A pregoar Liberdade Aos cativos E dar vista Aos cegos E pôr em liberdade Os oprimidos E anunciaram O ano aceitável Do Senhor Ele para aqui Cerrando o livro Tornando a dar Ao ministro Assentou-se E os olhos De todos Da sinagoga Estavam fitos nele E então Começou a dizer Hoje se cumpriu Essa escritura Em vossos Ouvidos Então ele pegou Exatamente A parte de Isaías 61 Quero ler também Lá Vocês muitos conhecem Alguns não conhecem E ele pegou Exatamente Qual parte Da escritura Estava se cumprindo Naquela hora Correto Vamos Vamos ler Isaías 61 Um pouquinho Deixe marcada Em São Lucas Isaías 61 Verso 1 E o versículo 2 Foi essa escritura Que Jesus Tomou Da mão do sacerdote Para Ler Para vindicar O que estava Acontecendo Naquela hora Observe O Espírito Do Senhor Que Espírito É esse? É o Espírito Santo É o Espírito Santo É o Anjo Do Senhor É a coluna De fogo Então ele fala O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Isaías Estava falando Ungido E se cumpriu São Lucas Capítulo 4 Quando Jesus Recebe o livro Da mão do sacerdote O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para boas Para pregar Boas novas Aos mansos E enviou-me A restaurar Os contritos De coração A proclamar Liberdade Aos cativos E a abertura De prisão Aos presos A apregoar O ano Aceitável Do Senhor Eu quero que você Observe Ele parou Exatamente No meio Do versículo Observe É Não tem Ponto Não tem Vírgula Mas ele parou Aqui Ele parou Exatamente Aqui Jesus Só leu Até aqui Lá em São Lucas Se você observar Aqui em São Lucas Tem um ponto A pregoar O ano Aceitável Do Senhor Ele para aqui Mas aqui em Isaías Não tem ponto Ele para exatamente No meio do versículo Por que Que ele não Continuou O que Que tem na Continuação E o dia Da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes Por que Que ele não Leu essa parte Porque essa parte Não seria Cumprido No seu dia Essa parte Não seria Cumprido Na primeira vinda Isso quer dizer Que teve uma parte Da obra Que ele tinha que fazer Aqui na terra Que ele não fez Na primeira vinda Ele não fez Na primeira vinda Por que? Porque não era tempo Então seria uma parte Que seria Na segunda vinda Seria o mesmo Espírito Essa parte aqui O dia Veja E o dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes Essa era a parte Que faltava Para se cumprir Nesse dia Então Observe Vamos abrir aqui Segundo a Coríntios Rapidamente Segundo a Coríntios Capítulo 10 Paulo fala assim 10,5 Destruindo os conselhos E toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus E levando O cativo Todo entendimento A obediência De Cristo Então quer dizer Todo entendimento Tudo que a tua cabeça Sentir do Espírito Você tem que Levar cativo Isso tem que Isso tem que ser Prisioneiro Uma mente Prisioneira Do conhecimento De Cristo Você não deixar A sua mente Tomar controle Mas deixar Que o Espírito De Cristo Tome controle Dos 5 sentidos Dos 5 sentidos Do corpo E dos 5 sentidos Do Espírito Observe Ao conhecimento Lemos outro dia Que a transformação Vem Pela renovação Do nosso Entendimento Quanto mais Por isso que a Bíblia fala Conheceis a Deus E prossegais A conhecê-lo Nós não podemos parar Porque É uma progressividade É um progresso Vai indo Vai indo Vai indo Deus nunca para Vai indo até o ponto De você Sair do tempo E entrar na eternidade É um processo E graças a Deus Que nós podemos Olhar para trás E ver que nós Temos crescido Eu posso olhar Para a minha vida E ver que eu tenho Crescido Eu cresci mágico Do ano passado Eu já estou maior Agora o meu entendimento E revelação E vida vivida E obedece a palavra Nós temos que olhar Para trás E ver esse crescimento Coisa terrível Quando você olha E vê que você Regrediu Pessoal Estou diminuindo É um processo Pessoal Tem uma doença Que a pessoa Vai desgastando o osso E ela vai encolhendo Nós não podemos Espiritualmente Você não pode Ver isso na tua vida Você tem que ver Um crescimento De fé De revelação De posicionamento Quanto mais Houver um crescimento Mais parecido Com Jesus Você fica Mais Mais vai se ver A vida dele As obras dele Na tua vida Aponto que Não sou eu mais Quem vivo Levando o cativo Todo entendimento Ó Levando o cativo Todo entendimento A obediência De Cristo Quando você Obedece a palavra Quando o Espírito Santo Entra Você não está Mais preocupado Com nada Que diz respeito A os 16 elementos As coisas do mundo As coisas do mundo Você quer saber De ver Se você está Agradando A ele Fazendo Sua vontade Então O velho Começa a morrer Os gostos Começam a morrer As coisas Mundanas Começam a morrer E a manifestação Da palavra Começa a vir A você Por isso que o profeta Falou Me dê 5 minutos Com a pessoa E eu digo Se ela tem o Espírito Santo Ou não E pelo conhecimento Da palavra Não é difícil Nós agora fazer isso Porque nós temos que ter Discernimento De Espírito O camarada Pode ser mais Enrustido que for Ele pode esconder Que ele é um Se esconder Que ele é um homossexual Mas se tiver Outro homossexual Chega Olha para ele E sabe que ele é homossexual Eu conversei com uma pessoa Que ele é homossexual Ele falou Ó Rafa Não adianta O camarada pode ser O mais enrustido que for Ele chegar perto de mim Eu sei se ele é ou não Ele pode se esconder como for Pode dar uma de machão Mas ele sempre deixa uma pista Quem tem o Espírito Santo Deixa muita pista Para o outro Que tem o Espírito Santo Saber que ele tem o Espírito Santo Porque Espírito se conhece Espírito se conhece Por exemplo O homem que tem o Espírito De adultério O homem que tem o Espírito De adultério Chama Atrai mulheres Que tem o Espírito De adultério O camarada tem o Espírito De adultério sobre ele E isso atrai Sobre a vida dele Isso atrai Porque Espíritos Se atrai Mesma coisa O lesbianismo Mesma coisa Espíritos Se encontram Se buscam Se inclinam Um para o outro Por isso que aves Da mesma plumagem Andam juntas Disse o profeta Então uma pessoa Que tem o Espírito Santo Automaticamente Ele tem discernimento De espírito E quando ele chega Perto de uma pessoa Ele sabe Se a pessoa Tem o Espírito Santo Ou não O profeta falou Me dê cinco minutos Meu pai dizia assim Você não precisa Comer um saco de sal Junto com a pessoa Para conhecer Quem ela é Não precisa Fazer isso Na época O saco de sal Era 60 quilos Era dar de salgar Alguma comida E hoje Pelo jeito É só um quilo Agora Vejam Levando cativo Todo entendimento A obediência de Cristo Estando prontos Para vingar Toda a desobediência Quando for cumprida A vossa obediência Então lá falava assim O dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes Essa parte Jesus não leu Agora Nascido por sexo Nascido por sexo Uma vida torta Justificar Poder de tragar a morte Chamar os mortos Da sepultura E trazê-los de volta A presença Porque eles Sendo parte do corpo Estariam Vingando Até mesmo Aqueles que morreram Sem isso E trazendo de volta Porque aqueles Aqueles que morreram Com o Espírito Santo Através das eras Eles são parte do corpo E eles tem que ressuscitar Então a parte do corpo Viva A cabeça É a que bota o corpo Em movimento Se você tem o morto Na ressurreição Se você tem o morto Na ressurreição Quando ele está no cachorro Ele ressuscita A primeira coisa Que começa em movimento É a cabeça Porque se a cabeça Não começar a dar ordem Para os membros A cabeça O morto ressuscitou O cérebro Entra em movimento A mente está em movimento A primeira coisa Que abre os olhos Certo? Por quê? Porque a mente acordou A mente está acordada E logo O olho começa A abrir O profeta ressuscitou De que a pouco A boca fala Onde que estou? Os pentecostais estão voltando E aí de repente O corpo começa a ser De santificação E daqui a pouco Lutero bota o pé Para fora do caixão O corpo está de pé Mas a primeira coisa Que começa a entrar em ação É a mente Então a mente Tem que chegar A essa posição A última parte do corpo A cabeça A cabeça A mente Tem que estar em obediência Completa a palavra Isso é a vingança Do nosso Deus Onde está a vingança Ao qual Cristo através da igreja traz vingança Sob o reino Sob o éde satânico, sob a morte Precioso Jesus Que o Senhor nesta noite Possa mais uma vez Inspirar nossos corações Para a palavra, eu te peço Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Que a igreja possa cada vez mais Estar com o entendimento aberto Um coração aberto Pai Para que o Senhor possa Prover a revelação A unção, a inspiração Para que possamos viver por cada palavra Que saiu da tua boca Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, assentai-vos Rapidamente irmãos, abram suas bíblias São João 14 São João 14 Versículo 12 Deixaram todos? Na verdade, na verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas Porque eu vou para meu Pai E tudo quanto perdizes em meu nome Eu o farei Para que o Pai seja glorificado No Filho E se perdizes alguma coisa Em meu nome Eu o farei Se me amares Guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco Para Sempre Isso quer dizer que Na descida do Espírito Santo No Pentecoste O Espírito Santo nunca deixou a terra Como o Filho de Deus Para que chegasse no tempo De Apocalipse 17 Ele se manifestasse como o Filho do homem Amém O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco E estará em vós Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós Ainda um pouco E o mundo não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós Vivereis Naquele dia conhecerias Que eu estou em meu Pai Vós em mim E eu Em vós Observe Conhecereis Por isso que quem tem Sabe que tem E sabe quem é que tem Vocês conhecerão Que eu Vocês conhecerão Amém Naquele dia conhecerias Que eu estou em meu Pai Vós em mim E eu em vós Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado De meu Pai E eu o amarei E me manifestarei A ele Por isso que Pedro falou Que o Espírito Santo É dado Atos 5, 32 O Espírito Santo É dado para aqueles Que obedecem Então não adianta É Nós temos que Ter cuidado Quando nós abrimos a boca E dizer para Jesus Eu te amo Senhor Porque Se nós não estivermos Obedecendo Não adianta você falar Não é igual O marido Querer agradar a esposa A esposa Querer chavecar o marido Ó querido Como eu te amo E na verdade Só tem interesse Com Deus Não funciona isso Ele sabe Se você ama Ele O quanto que você ama Pelo quanto que você Obedece a palavra Não é dizendo Ó como eu te amo Senhor Ó E chorar E cantar E gritar Chega na hora da palavra Não obedece Ele sabe Que você Não ama Por mais que ele te ame Mas maneira que nós Nos comportamos Ao desobedecer a palavra Ele sabe Que nós não o amamos Porque quando nós O amamos Nós obedecemos É difícil entender isso? Então cada palavra Que você obedece Que você crê Você está dizendo Para Jesus Eu te amo Senhor Eu te amo Porque não precisa você Ficar muitas vezes Falando Ó eu te amo E não obedecer Então obedeça E depois fala Eu te amo Senhor Eu quero alcançar isso Porque eu quero te amar Profundamente Eu sei que eu preciso Para provar Que eu te amo É difícil entender Não né Então eu me manifestarei A ele Disse-lhe Judas Não escariote Senhor Senhor De onde vem Senhor De onde vem Que há de se manifestar A nós E não ao mundo Jesus respondeu e disse Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos E viremos para ele Pecar contra Deus Que o pecado não entra A desobediência não entra É quando a palavra está armazenada Na tua alma A palavra entrou Entrou lá dentro Quem não me ama Muito bem Temos o Espírito Santo Trabalhando ao nosso favor Temos a verdade Ele está nos guiando para a verdade A questão é Nós obedecermos Essa verdade Porque nós só vingaremos Só cumprirá a segunda parte Isaías 61 Versículo 2 Quando nós levarmos São A Então por mais que o diabo Tente acusar Se o Rafael tem nascido de novo Ele vai acusar o Rafael Não existe mais registro Desse homem lá Então o que que tem Um novo homem Uma nova Amélia Um novo Juliano Ele vai acusar Fala não Deixa eu ver Ah eu estou acusando o Juliano Aqui com o Juliano Não o Juliano Não tem nenhum registro aqui Como não havia registro no céu Daquele evangelista lá Ivancuri Não achou lá Também não há registro Do velho homem lá Tem uma nova criatura Que foi gerada Pela palavra Nascido no reino de Deus Ele já foi fecundado Pela luz Pela palavra A sua velha fita Foi incinerada Por isso que eu falei outro dia Nós temos que nos livrar Da nossa velha fita Do primeiro nascimento Porque a acusação É contra essa fita Contra a segunda fita Não é mais o livro Da tua vida A primeira fita É o livro da tua vida A segunda fita É o livro da vida Do Cordeiro Tentar acusar Esse segundo livro É tentar acusar O próprio Jesus Eu preciso ler algo Aqui para vocês Mas aquele consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo Quanto vos tenho Feito Amém? Eu só queria ler Uma citação aqui Para os irmãos Na mensagem O profeta prega Uma mensagem Intitulada assim Para que foi dado O Espírito Santo? Para 19 Ele fala assim Então qual foi o propósito De Deus Ao enviar o Espírito Santo? Anote Agora São João 14 Começando com o versículo 14 Da leitura que temos tido Qual nos tem servido De base O propósito de Deus Ao enviar o Espírito Santo Encontrado aqui Foi um só De que ele mesmo Pudesse chegar A morar em sua igreja Continuar seus planos Através dela Porém agora Depois de Cristo Através dele Porém agora Depois de Cristo Está em sua igreja Continuando sua Obra Através dela Agora Sabemos que Sabemos o que é O Espírito Santo Ele é Deus Isso O encontramos Ontem à noite Pensamos em Deus Como o Pai Tal como mencionou Jesus aqui Seu Pai Deus O Filho Como foi Jesus Deus é o Espírito Santo Como chamamos hoje Porém Isso não significa Que há três pessoas Ou três Ou três Deuses distintos Significa que Há um Deus Em três ofícios Com três ofícios Digámoslo Dessa maneira Tudo o que Deus foi Derramou em Cristo Porquanto Ele se esvaziou De si mesmo Em Cristo Cristo foi a plenitude Da divindade Corporalmente Tudo o que Jeová foi Derramou em Cristo Tudo o que Cristo foi Derramou em sua igreja Não foi um indivíduo Senão um corpo inteiro Onde Veja Não foi no indivíduo Não, não Não no indivíduo Senão no corpo inteiro Onde nos juntamos Em Unanimidade Ali Temos Poder Quando que a igreja tem poder? Quando o corpo se junta Unidade Por isso Que a unidade Do Espírito Santo O profeta Prega duas mensagens Unidade E também ele prega A unidade do único Deus Numa única igreja Ok? Quando o homem Observe Deus é o Espírito Santo Sabemos disso No parágrafo 24 Ele fala Quando o homem faz Crítica de você Não faz crítica de você Se você tem o Espírito Santo Está criticando dele Por isso Se o diabo Acusa o homem Nascido de novo Ele não está acusando O velho homem Está acusando o Cristo Enquanto a Cristo Não há acusação Porque ele já pagou o preço Como as irmãs Cantam no hino Este corpo Já foi julgado No calvário Não tem condenação Ele foi julgado E foi absolvido Pelo sangue Por isso Que quando alguém Vai criticar Observe Dificilmente Eu elogio O Marcelo E vou elogiar Estou Dificilmente Quando eu elogio O Marcelo Eu estou elogiando O Deus que está dentro Do Marcelo Mas é impossível Eu criticar O Marcelo Sem que criticar O Deus que está dentro dele Por isso Que ele falou Não toquei Meus ungidos E não maltratei Meus profetas Eu posso estar Bajulando o Juliano Posso estar Bajulando a irmã Mélia E não estar Bajulando o Deus Que está dentro dela Mas quando eu for Criticá-los É impossível Eu não estar Criticando Deus Porque eu estou Falando contra O corpo dele Por isso Que a maior arma Que o diabo tem Contra você É sua própria língua Que eu falei Outro dia Nós temos Que aprender isso Porque a crítica Que nós temos Contra o nosso irmão Ou difamamos ele Não vai mandar ele Para o inferno Mas nós sim Se nós não cuidarmos Nos arrependermos disso Então o perigo Não é quem recebe a crítica É quem faz a crítica Se não for algo Realmente edificante Um autocrítico edificante Que vai ajudar a pessoa Chama ela Falou Fulano Deixa eu te falar algo Por favor Quero te ajudar Um bom espírito Essa é a maneira Olha Como o próprio Pedro Fala Que as irmãs mais velhas Cheias do Espírito Santo Ela tem que chamar As mais novas E orientar No porte Nas vestes Como Como Respeitar os seus esposos Ensina-las A própria Bíblia Manda isso aí A própria Bíblia Manda As irmãs que tem O Espírito Santo Às vezes irmãs que estão novas Estão chegando na caminhada Ajuda-las Mas chega lá E chama o irmão Vem cá por favor Eu quero Lhe ensinar algo Outro dia Uma irmã recém Convertida Foi procurar a irmã Sandra Com respeito Irmã Sandra Qual é o padrão de roupa Como é que eu uso a roupa Qual é o padrão A senhora me ensina por favor Eu quero saber certinho Sabedoria Sabedoria Correto Sabedoria Mas você não vem cá irmã Vou te ensinar Você está preocupada com isso Muito bem Então você vê Uma irmã recém batizada Nova Chegando Ontem Já está Preocupada com esse tipo de coisa Mas o que está movendo nela O que está movendo Observe Enquanto outros estão tanto tempo E nada move Então nós temos que atentar isso Mas como que nós damos acesso Ao Espírito Santo Obedecer Você quer ver Deus se aproximar de você Tomar você É obedecer Amém Aleluia Quando um homem faz uma crítica de você Não faz crítica de você Está criticando Dele Quem tem enviado você Foi ele que te enviou Porque Jesus falou assim Assim como o Pai me enviou Eu vos envio ao mundo Como que Deus enviou Jesus Enviou ele Foi dentro dele Como que Jesus te envia Ele te envia E vai dentro de você Por isso que ele falou Não vos preocupeis Com o que ele falar Eu colocarei as palavras Em vossa boca Jesus falou As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Observe Veja quais são as tuas obras Vê se as obras que você está fazendo O que A maneira que você está se portando Pela palavra São as obras de Cristo Nós não podemos nos enganar Tem uma hora Que nós temos que estar Muito lúcidos Porque o diabo Vai fazer tudo Quanto é firula Para Tentar Nos enganar Trazer conformidade Está tudo bem Não faz mal O que que é isso Nós temos que cuidar Com dois demônios Que caminham No meio da igreja O não faz mal E não tem importância São dois demônios Muito perigosos Que tentam conformar As pessoas A vez de tentar Nos conformar Com coisas erradas Nos tentar conformar Com o pecado Mas qual é o teu alvo É o batismo Com o Espírito Santo Porque nós vamos ver aqui Ninguém vai no arrebatamento Se não tiver O Espírito Santo Porque é o filho Que será arrebatado Ok Jesus disse Bem-aventurados sois Quando mentindo Disserem todo o mal De vós Por causa de mim Bem-aventurados sois Em outra ocasião Disse Todos os que Querem viver Piamente Em Cristo Jesus Padecerão Perseguição Quando Deus Se deu a conhecer Em Cristo Lhe odiar Quem foram os que mais Lhe odiaram A igreja Foi a igreja Que mais Lhe odiou Quem mais odiou José Seus irmãos Quem mais odiou Jesus Seus irmãos Quem mais vai odiar A igreja na hora do rapto Seus irmãos Quem mais odiou Abel Caim Quem mais odiou Jacó Isaú Quem mais odiou Isaac Ismael Quem mais odiou Jesus Seus irmãos A igreja O próprio Judas Que era também Da tribo de Judá Por que que os doze irmãos Odiavam o José Porque ele Quando eles queriam Fazer um churrasquinho De ovelha E o José falava Hum hum Não concordo com isso Meu pai vai saber Fique sabendo Que o Espírito Santo Ele te entrega Ele te entrega Ele é o tutor É aquele aio Você está cuidando Da fazenda do pai Tinha um aio Lá no Velho Testamento Enquanto o filho cuidava Da fazenda do pai Das ovelhas E o aio Com a plancheta atrás O dia inteiro cuidando Observando E o rapaz Ih lá vem esse camarada De novo Lá vem esse camarada 24 horas Era pago para isso Para chegar no final do dia Ele dava o relatório Para o pai Ó teu filho fez isso Fez aquilo Não arrumou a seca Não teu filho é obediente Até que pudesse chegar O tempo da adoção E disse o profeta Na mensagem da adoção Que o Espírito Santo Diariamente está levando Relatórios Observe Se ele fosse levar Relatórios nossos De hoje Final de semana Que relatório Ele estaria levando Amém A igreja foi a igreja Que mais o odiou Lhe odiou Mais que Veja o bêbado Odiou mais que Todo o resto de gente Foi a igreja Que mais lhe odiou Por conseguinte Quando você vê O cosmo A ordem do mundo O qual lhe conheceu Significa Que este É assim Chamada igreja Que não lhe Conheceu Ele santificou A igreja Para ele mesmo Poder ter Companirismo Comungar e morar nela Deus descia Na hora do entardecer É este lugar De companirismo O qual se havia Perdido Desde então No jardim do Éden E a hora do entardecer É a hora da igreja Por isso que Luz Brilharia no entardecer Isaías 14 e 7 Isso já aconteceu Em 1950 No tempo da tarde A luz veio para que? Para ter companirismo Com os seus filhos Qual companirismo? Aquele companirismo Que foi perdido Lá no Éden E ela traria Os mistérios Perdidos do Éden De volta para nós Não é isso que nós Temos recebido? Na história Da igreja O único que tinha O conhecimento Que nós temos Foi Adão Nenhum outro Através Nenhum profeta Alcançou o conhecimento Que Adão tinha O único que alcançou O conhecimento Depois de Adão Foi o sétimo Enoque Por isso que Adão veio da eternidade E caiu no tempo Enoque saiu do tempo E foi para a eternidade Observe O nosso segundo Adão Veio na eternidade Saiu da eternidade E morreu no tempo E nós estamos saindo Do tempo Que somos o sétimo Para a eternidade Aqui é o tipo de Enoque Ok? Estão entendendo? Veio ter o companirismo O qual se havia perdido Desde então No jardim do Éden A hora do entardecer É a hora da igreja Note Você Que Deus descia Note você Que Deus descia Quando o dia refrescava Descia Quando o sol se punha Há algo Que se deixa sentir Quando começa a anoitecer A gente pensa Como cristão Acerca de Deus E da igreja Você vê Ao sol Quando está se pondo Se dá conta De que o sol Também está Se pondo Na hora Fresca da tarde Ele descia Para ter comunhão Com Deus Porém Ali o homem Perdeu este companirismo Diz o profeta A coluna de fogo Descia todo dia No entardecer Na hora da fresca Descia entre os arbustos E Adão e Eva Iam ter o companirismo E toda a criação Se ajuntava Em torno de Deus da terra Para adorar o Criador Isso foi perdido Mas em 1950 Isso veio e voltou a nós Através do ministério Do sete manjos Mostrou que a sacola De fogo desceu No tempo do entardecer Para que? Para ter companheirismo Com a igreja Revelar-se a ela Morar nela E levar ela Um propósito Tríplice Eu espero Que você Entenda isso Esse é o propósito Pelo qual foi dado O Espírito Santo É o Pai vindo ao povo Deus o Pai morando Cumprindo em você Seus desígnios Para consumar Seu plano de redenção É Deus operando Através de você Fazendo um colaborador Seu Você está colaborando Com quem? Com o mundo? Com o diabo? Com o Espírito? Ou com o Espírito Santo? Ele pode encontrar em você Colaboração Trabalhando Usando você Para o seu propósito O cumprimento De sua palavra Observe O quanto que nós Estamos trabalhando Para que a palavra Se cumpra O que que a esposa Tem com o esposo? Cumplicidade O marido e a mulher Que não são cúmplice Eles são os dois burrinhos Amarrados na ponta da corda Vocês viram a história lá, né? Os dois burrinhos Amarrados De dois metros de corda O burrinho A burrinha Um queria comer a moita lá O outro queria comer Outra moita E estava se enforcando E ninguém se alimentava E brigando E sai Deixa que eu vou comer E puxando Casalzinho, né? De repente Um cedeu, né? Falou, ô Vem cá Vamos conversar Vamos fazer o seguinte Nós dois vamos comer Primeiro aquela moita lá Depois que nós comemos Aquela moita Nós vamos vir Comer uma outra moita O que você acha? Ah, tá bom Muitas vezes Um casal que não se conta Tá assim Cada um querendo comer Sua moita separado, né? E você não pode Estar assim com o Cristo Tem que haver uma cúmplice Tem que haver uma unidade Entre Cristo e a igreja Você vem para a igreja Vem para o culto Deus revela a sua palavra Você diz amém Você se alegra Se regozija Chega lá fora Ele quer ir para um lado Você quer ir para o outro É igual o rapaz Com as duas namoradas Lá montadas no cavalo, né? Queria que Deus guiasse Mas na hora Ele queria conduzir o cavalo Com o joelho Queria fazer a vontade dele Amém? Lembre-se Deus Deus Ele não vai fazer a tua vontade É a vontade dele Amém? Eu gosto quando Davi fala assim Senhor Aplana o teu caminho Diante de mim Não o meu caminho Ele fala O teu caminho Aplana o Senhor Diante de mim O caminho De Deus Você sabe quem é? Cristo Amém? Ele falou Eu sou o caminho Em outras palavras Senhor Aplana a tua vida Por isso que ele fala Entrega o teu caminho Senhor Amém? Aleluia Deus operando através de você Fazendo um colaborador seu Dando-lhe lugar E uma parte Para compartilhar Com seus irmãos Caídos e perdidos Ao dar-lhes o seu espírito Ao dar-lhes o seu espírito E de seu amor O espírito santo Para o homem ficar famoso Para a mulher ficar famosa Todo o corpo Começa a trabalhar Em prol do reino de Deus E qual é o reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus consiste Da família de Deus Deus Qual é o objetivo De Deus aqui? Ele disse O filho do homem Veio buscar aqueles Que ele havia Perdido Se o espírito santo Está em você Você é um tabernáculo Do filho do homem E o que Que o filho do homem Através de você vai? Vai em busca Daqueles Que ele tinha perdido Se o espírito santo Está no homem Este homem Está preocupado Em buscar os perdidos Eu não creio Que o homem Tem o espírito santo E não está Preocupado com almas Então tem algo errado Com a experiência dele Me perdoa Porque o espírito santo É o filho do homem Que veio buscar aqueles Que ele havia perdido Ele não vai ficar Sentado atrás Na escrivania lá Só preocupado De pregar uma boa mensagem Não Ele quer Dentro dele Arde um desejo Pelas almas Arde amor Pelas almas Porque o espírito santo É o filho do homem Manifestado em forma De filho do homem Deus encarne agora Para que? Jesus falou O filho do homem Veio buscar aqueles Que ele havia perdido Então para que Ele te deu? Para que ele te deu Da vida dele Para você Para ele Através da sua carne E atrás Do perdido Por quê? Porque por uma pessoa Nascer de novo Ela tem que ter Uma experiência Pessoal Com quem? Com o grande homem Com a grande mulher Com o grande pregador Com o grande teólogo Não Com Jesus Cristo Deus em Cristo Cristo na igreja E a igreja onde? Do reino restaurado Teve uma parte Que ele não fez Quando que ele ia fazer? Quando ele pudesse Derramar na sua igreja E cumprir a última parte Ir em busca Aquele dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes A cura de fogo Veio ao profeta Caminhou com ele Depois entrou Dentro dele E abriu a palavra Depois que abriu a palavra Ele tira o profeta de cena E ele se derrama Dentro da igreja Para que? Para então gerar Os filhos da palavra Conectar a teofania Com sua cópia É difícil entender isso? Aleluia Esse é o dia da vingança Do nosso Deus Por isso que Jesus sozinho Não gerou os filhos O profeta sozinho Não gerou os filhos Mas agora Quando Deus se conecta Com sua igreja Então ele vai em busca Dos perdidos Não haverá mais Ministério do homem só Agora é o corpo ungido É ele distribuído Na igreja Essa é a promessa Por isso O que a igreja Recebeu no Pentecoste É um direito nosso Ilanienável É um direito de família É um direito de herdeiro É uma herança de família Por isso que Não é só despertar Músico 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 Tem que ter O quadro completo Aleluia Meu horário já deu Mas eu vou acabar isso aqui Gente Eu estou Um final de semana Sem pregar para vocês Aqui Vamos Eu preciso chegar aqui Um pouquinho Amém Seu Espírito Seu amor Para que eles Também possam Ir em busca do perdido Tal como ele fez Lá no jardim do Éde Para quando disse Adão Adão Aonde tu está Ele foi atrás de quem Do perdido Abraão Pegou os 318 Nascidos em casa Tudo nascido em casa O pastor Que é nascido de novo Pega os nascidos em casa E vai atrás do parente Vai atrás do perdido Os nascidos em casa Por isso que o pastor Tem que ter a experiência De filhos nascidos No seu lombo Se ele tiver uma igreja Tudo de adotado Ele vai ter problema Mas se são os filhos Nascidos no seu lombo Não bastardo Tem como pai O pai é sempre respeitado Certo? Observe Quando ele chega Observe Adão Adão Onde tu estás Onde estás tu Isso é o que o Espírito Santo Faz com um homem Ou uma mulher Quando ele chega Ao coração E o toma O seu assento ali Desperta nele Fome E sede Pelas almas Perdidas É difícil entender isso? Perdidas Isso é o que sucede Com as reuniões Hoje Construímos o tabernáculo Amém Ajudar uma pessoa Amém Faz parte Mas a principal Objetivo De receber o Espírito Santo É para ele Em busca Dos perdidos Eu vou substituir isso aqui Pelo que? Me diz para mim O Espírito Santo Não foi dado Para construir a igreja O Espírito Santo Não foi dado Para sair dando Cesta básica Para os outros Certo? O Espírito Santo Não foi dado Para você ficar famoso O Espírito Santo Foi dado Para você Para ir em busca Dos perdidos Amém Deus está interessado Na sua família Amém Ele não pode Trazer nada Sobre a terra Juízo Nada Enquanto seus filhos Estiverem aqui Ele tem que tirá-los daqui Amém Para tirá-los daqui Ele tem que usar Aquele que ele entrou dentro Amém Então se Deus Está dando o homem Ele está desesperado Pelas almas É o principal motivo Amém Porque esse é o templo Do Espírito Santo Deus derramou A si mesmo Em Cristo Correto? E Cristo derramou A si mesmo Na igreja Agora observe Naquele dia Vós conhecereis Que eu estou no Pai Vós em mim E eu em vós Naquele dia Vós conhecereis Você tem esse conhecimento? Todas essas coisas São um plano de redenção Isto é Deus Regressando para morar E comungar Com o seu povo Tal como fez No princípio Ele voltou para quê? Para bater foto apenas? Ele voltou para morar E comungar Com o seu povo Amém Por isso que o Mombrana Fala Uma pessoa Não deveria Tomar a ceia Se ele já não Recebeu parte De Deus Aleluia Naquele dia Vós conhecereis Todas essas coisas São um plano de redenção É Deus Regressando para morar E comungar Com o seu povo Tal como fez No princípio Tão logo Quando ele Possa colocar Sua igreja Em condição De poder-lhe Falar E quando a Possa pôr Na posição Na qual Ela possa Fluir Amar Pessoadir Ter compairismo Através Veja Dela Então regressará Ao Éden Que coisa Que coisa Você ser redimido É algo tremendo Não é? Mas pense Você se tornar Uma ferramenta De redenção Deus vem E te redime E você se torna Uma ferramenta Para redimir outros Você chega lá Naquele dia E vê Que a tua voz A tua língua As tuas cordas Vocais Proferiu Palavras Ungidas Que salvou Pessoas Pensou isso Jonas? Ela parou Para pensar Nesse tipo De coisa Você sabe Que da tua Garganta Das tuas cordas Vocais Saiu o poder Da palavra Falada Inspirada Pelo Espírito Santo Para gerar Filhos Então você Cumpriu o propósito Crescei E Multiplicai Tem coisa Tem coisa mais tremenda Do que isso? Tem coisa mais tremenda Do que isso? Aleluia Oh Poder amar Persuadir E ter companhia Através dela Então Regressará Ao Éden Ele tomará Sua igreja Outra vez Do lugar Onde O deixou E tornará De novo Ao Éden Ao lugar De onde Ela caiu Foi ali Onde Ela começou A cair É ali Onde Ele será Ela será Tornada De novo Com uma Página Limpa De redenção Nada Contra ela Ele a tornará De novo A este Lugar Deixa eu só Concluir aqui Amados Amém Quando Deus Prova um homem O ama O toma Consigo E o tira Fora A alguma Parte E ali Diante dos anjos Faz algo Por ele Ou levanta E em sua presença Lhe dá dons E o enche E o enche E o ordena Essa é a era A qual estamos vivendo Ordena para que? O mesmo Espírito Que salvou Os luteranos Santificou Os metodistas Batizou Os pentecostais O mesmo Espírito Que agora está Pondo em ordem A vinda Do Senhor Jesus Pondo em ordem Quando a igreja Chegar a tal grau De poder Aquele corpo Virá a ela E fará Que o resto Dos que estão Nas tumbas Saiam E então haverá Ressurreição Observe Qual o corpo Que virá O que está faltando Para nós? Não está faltando O glorioso Ele vir Como nós vimos Os três de estágio Primeiro estágio Através do profeta Revelar-se Aparição Morar na igreja Ele ainda está aparecendo Mas sua vinda completa Vem quando aquele corpo Vem Para tirar Os que estão Nas tumbas E transformar Os vivos Porque aquele corpo Glorioso Desde que ele subiu Em Atos 1 Ele nunca Apareceu mais Só vai aparecer agora Porque o mundo Porque o mundo Não me verá mais Ele está em forma Do que agora? Teufania O anjo do Senhor Não é difícil Entender isso Né? Por quê? Nós O Espírito Santo Começa a partir Corretamente a palavra Tem que dividir A palavra corretamente Ele falou Ele está colocando Em ordem Sua vinda É um processo Que começou Revelar-se ao povo Continua Morando no povo E termina como? Buscar o povo Para o reino restaurado É quando termina Amém? Nós vimos isso Em cultos passados Creio que vocês estão Lembrados, né? Já estou concluído aqui Para nós termos Um momento de oração Vejam O mesmo Espírito Que salvou os ulteranos Santificou os metodistas Batizou os pentecostais É o mesmo Espírito Que agora está pondo Em ordem A vinda do Senhor Quando a igreja Chegar a tal grau De poder Aquele corpo Virá a ela E fará Que o resto Dos que estão Nas tumbas Saiam E então haverá Ressurreição Para que isso Para isso É que o Espírito Santo É dado Então as pessoas Observem Deixaram-se tomar Por um Espírito Revelação Vinho Subiu para a cabeça Adiantaram fases Disseram que os mortos Já ressuscitaram Tantas coisas Por quê? O vinho Subiu para a cabeça O profeta fala Que aquele corpo Qual o corpo Que pode ser manifestado O glorioso Para que? Alarido Voz de arcanjo Trombeta de Deus Então os mortos Ressuscitam Para isso É que o Espírito Santo É dado Que é o Espírito Santo Eles não podem Ser aperfeiçoados Sem Nós Então nunca Poderiam os mortos Ressuscitar Sem nós Ser aperfeiçoados Você já pensou Para Jesus Ser transformado Precisar Abraão Ressuscitar primeiro Estava fora do quadro Primeiro Jesus Foi aperfeiçoado Chegou a perfeição Completa E falou a palavra E os mortos Ressuscitaram Então a igreja Tem que primeiro Ser aperfeiçoada Falar a palavra Para os mortos Ressuscitar Nós não dependemos Do morto É os mortos Que dependem de nós Nós não dependemos Mais de William Branagh É William Branagh Que depende de nós Nós estamos Fatiando corretamente A palavra O Espírito Santo É dado para isso Para nos guiar Para toda a verdade Observe Como que Ele guia você A toda a verdade Ele entra no corpo Vai atrás de você Para te guiar para a verdade O que que Ele quer fazer Através de você Guiar outras pessoas Para a verdade Como guiar para a verdade Quem é verdade É Ele Aonde Ele está Está em você Então Ele vai guiar A pessoa para você Para ter um encontro pessoal Com Jesus Cristo Amém Para isso é que O Espírito Santo É dado O que é o Espírito Santo Eles não podem Ser aperfeiçoados Sem nós Eles viveram Em outro dia Sob outro estado Está falando das eras Nós vivemos Em outro dia Quando o inimigo Vier Com uma torrente De águas O Espírito do Senhor Levantará Contra eles A sua bandeira Jeová Nessi O Senhor É a nossa bandeira Aleluia Agora estamos Em outro dia Estou concluindo aqui Em tempos anteriores Não eram Nem a metade Dos sábios Que são hoje Eles podiam Fabricar Uma bomba atômica Eles não podiam Fabricar Uma bomba atômica Nem automóvel A ciência Não foi acompanhando O movimento de Deus Observe o que eles tinham Através das eras Qual era a luz Que Lutero tem Perto da luz Que você tem Lutero Tinha um palitinho De fósforo Acendo na escuridão O justo Vierá pela fé Você Você tem um holofote Clareando Olha os homens inteligentes Que tinham lá atrás Os homens inteligentes Que tinham lá atrás Diziam Se o homem passasse De 80 km por hora De velocidade Ele ia se dissolver Se as entranhas Iam arrebentar Hoje o homem anda A velocidade Do som Quebrou a barreira Do som Mas Deus o chamou Para quebrar a barreira Da luz Olha Olha Os homens inteligentes Os cientistas Que tinham lá atrás Olha os cientistas Que tinham hoje Os cientistas naturais Que tinham lá atrás E os cientistas Que tinham hoje Como estão desenvolvidos Olha os cientistas Espirituais Que tinham lá atrás E olha os cientistas Espirituais hoje É outro tempo Olha como isso se desenvolveu A ciência acompanhando O movimento de Deus Contagem Regressiva Aleluia Eles não tinham como Fabricar a bomba atômica Nem automóvel Eles não tinham ciência Nem tampouco tinham As coisas misteriosas Hoje procuro dizer-nos Que o homem Veio por um pouco De pó Ou algo assim Por diante Faz análise E procuro prová-lo Para Produzir incrédulos Entre as pessoas Porém agora Quando mais Necessitamos O Espírito de Deus Tem levantado Uma bandeira O que sucede? É que Deus Está derramando O seu Espírito Então aqueles Que estão descansando Ali nas tumbas Ou debaixo Do altar de Deus Estão clamando Como diz a Escritura Até quando Senhor? Até quando? Deus está esperando Por ti E por mim Eles não ressuscitam Sem tomar você A tua posição Por isso que Paulo falou Não precederemos Os que dormem O irmão Brano Usou a palavra Não vamos atrapalhar Os que dormem Você sabe Quando é que você Atrapalha o morto De ressuscitar? Quando você é o eleito E não toma a tua posição Porque sem ti Eles não são Aperfeiçoados Mas como que eu vou Atrapalhar? Não obedece a palavra Vamos nos colocar de pé Já estou encerrando aqui Para nós irmos Orar Temos um momento de oração Amém? Eles estão esperando Deus está esperando Por ti E por mim A igreja está esperando Em ti e em mim É tempo de adoção Deus pode derramar De sua plenitude De seu poder E de sua ressurreição Em nós Até o ponto Em que a igreja Cristo pode chegar A ser um Eu tenho batido Bastante aqui Quando que você tem Em você o poder De sua ressurreição? Quando você nasce novo O que prova Que Cristo está Ressurreto O que prova Que temos uma Páscoa Não é o dia Lá em Abril Primeira semana de Abril É Páscoa Depois tem Sexta-feira Santa E pior Que os cristãos Estão entrando No ritmo de Roma Dando coelhinho De Páscoa Para o outro E se alegrando E cantando Com essas bugigangas Neste espírito Esquecendo Que o espírito De ressurreição É nascer de novo O espírito de Páscoa É nascer de novo Não é um dia Em Abril É um estado Que você entra E nunca mais sai Você carrega O poder Da ressurreição Em você Quando você Nasceu de novo Você está provando Que Jesus Cristo Não está Num túmulo Não é aquela Sepultura aberta É a vida dele E você Que prova Que ele ressuscitou Que prova Que o Calvário Vive O espírito Do Calvário Vive Por isso Que ele falou Se aquele espírito Que restou a Cristo Habita em vós Ele vivificará Os vossos corpos mortais Não é só Vivificar Vivificar a alma E o espírito Vivifica o corpo mortal Aleluia Tempo de adoção Deus pode Arramar de sua plenitude De seu poder E de sua ressurreição Em nós Até o ponto Que a igreja De Cristo Posso chegar A ser um Até que Cristo Chega a ser Visível Nela Vós me vereis Posso ver Cristo No irmão Posso ver Cristo Na irmã Ele está visível As mesmas obras Ele é Hebreus 13,8 Observe Hebreus 13,8 Hebreus 13,8 Não ficou para ficar Escrito na parede Da igreja Jesus Cristo Em você Para fazer as mesmas obras Para orar Através de você Para interceder Através de você Para viver Através de você Para obedecer A palavra Através de você Por isso que Quem obedece A palavra Não é você É Deus Em você Diz o profeta Não é você Que diz amém Para a palavra É o Espírito Santo Em você Que diz amém Para a palavra Por isso que Quando o Espírito Santo Está em você Ele está atento A palavra dele Onde vamos chegar Com isso aqui Está ali Oh amém Isso é verdade É isso mesmo Aleluia Oh glória É ele glorificando Ele não te deixa Igual a mumiazinha Quietinha no canto Aleluia O Espírito Santo Não desce de uma pessoa Para só pular Na hora da música E pula e pula E pula Na hora da pregação E na hora da música Pula e pula E regozija E chora E salta Na hora da pregação Tem algo errado Com essa experiência Tem algo errado Examine-se cada um A si mesmo Amém 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 Não quero ser crítico Só estou falando A verdade Amém 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 Até que Cristo Chega a ser visível Nela De tal modo Que levanta Os mortos Ele através dela Chama os mortos E aí o que acontece Irmão Brana E nós vamos no rápido Oh Vamos mostrar-lhe Dentro de um pouco Que só aquele Que estão cheios Do Espírito Santo São os que vão No rápido Pois os outros mortos Pois os outros mortos Não tornarão a viver Se não depois do período De mil anos Correto Só as pessoas Cheias do Espírito Santo Irão No rápido Amém Deixa ele orar Através de você Amém As irmãs aqui A minha direita E os irmãos A minha esquerda Deus os abençoe Amém 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 Amém. 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 Louvado seja o meu Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Vamos colocar de pernas. Amém. Amém. O Espírito está sendo bem claro conosco. Ele está abrindo-nos entendimento. Ele quer levar cativo todo entendimento. Contrar nosso próprio entendimento. Levar cativo a palavra. Levar cativo em Cristo. Você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Correto? Você simplesmente está crendo para esse passo. O Espírito Santo tem lhe falado. Você tem confessado publicamente. O diabo diz a mesma coisa. Eu creio que ele é o filho de Deus. O diabo faz o mesmo. Vejam. Porém. Em troca você vai caminhando para ele. Quando Pedro foi chamado justificado. Por haver crido no Senhor Jesus disse. Diz Jesus. Santifica-os pela palavra. Pedro já tinha. Já tinha curado os infernos. Puxado demônios. Feito sinais de maravilhas. Dançado no Espírito. E Jesus falou assim. Pedro. Quando tu te converteres. Confirma teus irmãos. Pedro. O diabo me pediu para te serandar como trigo. Mas eu roguei por ti. Quando tu te converteres. Confirma teus irmãos. O que que Pedro fez. Depois que ele se converteu. Em Atos 2. Ele recebeu o Espírito Santo. O que que ele fez. Ele foi em busca das almas. Arrependei-os. E cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Depois que ele se converteu. Ele começou a confirmar os irmãos. Quando você realmente se converte. Recebe o Espírito. Você começa a confirmar os teus irmãos. Confirmar quem é quem. Amém. Mão Jonas. Vamos. Vamos. Ou melhor. Vamos fazer uma oração. Vamos deixar assim. Vamos fazer uma oração. E vamos despedir o culto. Certo? Amém. Senhor Jesus. Nós somos tão gratos ao Senhor. Pela grandeza da tua misericórdia. Como o Senhor tem vindo a nós. De uma maneira tão especial e sublime. O Senhor não tem nos deixado órfãos. O Senhor tem descido no tempo da tarde. Para ter comunhão com os teus filhos. Para confirmar os teus filhos. Para derramar-se nos teus filhos. E levá-los para o Éder restaurado. Isso é tão claro para nós agora. Como te somos gratos Pai. Vivifica a tua palavra no coração de cada um deles. Os irmãos estiveram conectados conosco também Pai. A tua palavra seja vivificada em seus corações. Amém. Leva-nos agora de volta ao lar. Dê também a cada um uma noite tranquila de sono. Amém. Com continuar nossa semana. Colocamos todas as coisas sob direção do teu Espírito. Queremos dizer que sem ti nada podemos fazer Pai. Pois então nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Abençoe teu irmão. Tua irmã. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixamos o santuário na mais perfeita ordem. Faça suas orações. Deus os abençoe. Amém.